O que é o Brasil? O que é o Brasil? www.camarasorocaba.sp.gov.br Com apoio da Escola do Legislativo. E hoje o nosso bate-papo é com o presidente aqui da Câmara de Sorocaba, vereador Cláudio Sorocaba. Partido do PSD, gabinete 16, os contatos 32381146, gabinete. E tem o WhatsApp também. Mande sua demanda para o gabinete do vereador Cláudio. É o 15981122788. Cláudio Sorocaba é vereador no seu quarto mandato, presidente da Câmara no seu sexto mandato, 2014-2015, 2021-22, 2023-24. Seja bem-vindo, presidente. Olá, tudo bem, Garbo? Bem, graças a Deus. Isso é muito importante estar aqui hoje, passando o trabalho do Legislativo, é um espaço democrático que nós temos aqui, e esse espaço para poder levar, principalmente agora que nós temos a nossa TV aberta, para levar para a nossa população do Sorocaba e toda a região, o que acontece no nosso Legislativo Sorocabano. Lembrando que a TV aberta, o senhor que implantou, não foi na gestão do senhor, não é, verador? É, foi lá na minha gestão, 2014-2015, quando fui presidente pela primeira vez, nós tivemos a oportunidade, junto com a mesma diretora, poder implantar a TV aberta. E falando, aproveitando a TV, a rádio aberta também vem por aí, é isso? Exatamente. Nós já temos a concessão, falta só a parte burocrática, então a Câmara Federal que faz essa sessão, então, logo, logo, nós vamos ter aí a nossa rádio aberta. É importante, porque muitas vezes o pessoal que está no carro, na parte da manhã, e ele fala assim, poxa, eu votei no vereador, não sei quem que é, não acompanhei o trabalho dele, não sei o que ele fez, e agora com a rádio, nós já temos a nossa TV mais o rádio aberto, e isso vai dar a possibilidade para que o eleitor possa acompanhar o trabalho do seu vereador, né, no decorrer dos quatro anos. E aí ele poder fazer uma análise certinho do trabalho que foi desenvolvido, se ele vai votar novamente ou não. Mas isso é muito importante para a população de Sorocaba acompanhar o trabalho do legislador aqui na Câmara Municipal. E lembrando que está nos trâmites, então, pode ser esse ano ainda, vereador? É, se Deus quiser, na gestão do vereador Cláudio, né? A gente, a implantação ainda esse ano ainda, porque praticamente a parte burocrática já está caminhando, está bem adiantada, então, logo, nós vamos estar com a nossa rádio. Mesmo assim, mesmo com tanto trabalho assim, recorde de Câmara totaliza 68 milhões em economia nos últimos três anos. Como é que o senhor fez, hein, vereador? Como é que o senhor conseguiu fazer essa economia, vereador? Olha, o objetivo nosso, eu sempre falo, quando a gente trabalha com o dinheiro da gente, a gente já gosta de economizar, né? E quando você trabalha com o dinheiro público, esse dinheiro é dos impostos, muitas vezes a pessoa tirou da boca para poder pagar os seus impostos, né? E aí, você, quando você tem alguém administrando dinheiro, você tem que fazer valer. Nós não tiramos nenhuma ferramenta, nem da estrutura da casa, nem dos vereadores, para dar condições para ele poder trabalhar. Mas nós temos a obrigação de gastar o dinheiro público bem gasto. Então, nós conseguimos aí, no decorrer desses três anos aí, fazer essa economia de 68 milhões, praticamente é o orçamento da Câmara desse ano, nós já economizamos nesses últimos três anos. Muito bem. E as verbas impositivas, vereador? Teve uma quebra aqui na sessão, né? E como é que ficou a situação? As entidades podem ficar tranquilo, que vão receber as verbas? Como é que ficou, vereador? Não, isso daí é as entidades, pode ficar tranquila, né? As emendas que o prefeito vetou, questão é técnica, mas nós derrubamos aqui o veto, então o acordo que a gente tem com o Executivo, que ele vai cumprir todas as emendas. E nós tivemos umas outras emendas que estavam em rúbrica diferente, né? Mas o presidente da Comissão de Economia, que é o vereador Caio, já fez toda a parte burocrática, nós já mandamos, corrigimos e já foi protocolado na prefeitura novamente. Então, essas emendas vão ser todas pagas, se Deus quiser. E é tão importante a emenda para os terceiros setores, não, vereador? É, porque, veja só, muitas vezes o poder público tem um braço curto para poder atender todas essas demandas que tem. Então, as entidades fazem um trabalho muito forte, né? Eu tenho uma parceria aí com a APAI, que faz um trabalho muito bonito. Conseguimos também, o ano passado, fazer uma doação de uma área grande para eles aí, de mais de 15 mil metros quadrados, para que eles possam construir a sua sede própria deles, num local mais amplo, poder dar mais atendimento à população que procura. Então, as entidades fazem um trabalho excelente. Então, não podemos deixar essas emendas impositivas passar e, além disso, acompanhar o trânsito dessas emendas para que elas cheguem, de fato, lá na frente, na mão do beneficiado. Muito bem. E, além das emendas, vereador, aqui na Câmara, nós tivemos, em 2023, um recorde de produção de requerimentos, proposituras. Foram mais de 14 mil. E este ano, nós já estamos aqui em abril, mas até março já passou de 4 mil proposituras. É isso, Fernando? É, isso mostra que, veja só, mesmo a Câmara fazendo uma economia record, nós não tiramos ferramenta dos vereadores. E quero aqui parabenizar todos os vereadores por esse trabalho, né? Porque aí, nesse primeiro trimestre, já estamos aí batendo acima de 4 mil. E tudo isso também é junto com os funcionários da Casa, porque, queira ou não, o vereador vai lá, ele traz para cá, mas quem faz essa parte burocrática, essa parte, são a estrutura da Câmara, né? Os nossos funcionários, o público que faz um excelente trabalho. Eu brinco que, mas a gente fala brincando, mas isso é verdade. Acho que os melhores funcionários que temos é estar aqui na Câmara do Mundo de Saúde do Sorocaba. Porque isso daqui caminha sozinho, porque eles sabem fazer, estão preparados para isso, e por isso tem esse recorde de propositura aí, entre projeto de indicação e projeto de lei. Muito bem. Vereador, também a Câmara se destaca no Sem Papel. É um projeto que começou também no gestão do senhor e continua, e agora já é oficial na Câmara. Câmara Sem Papel já é uma realidade, não, vereador? Exatamente. Nós implantamos a Câmara Sem Papel, porque nós sabemos que cada dia o pessoal está mais derrubando, desmatando aí. Então nós temos que fazer a nossa parte, porque aí o corte de árvores pode diminuir um pouquinho com a nossa pequena contribuição. Mas acho que nós temos que nascer da gente, principalmente do poder público. Isso está dando muito certo. No começo, tudo que é novo tem um pouquinho de complicação no começo para implantar, mas graças a Deus a coisa está caminhando agora. E aí, veja só, nós estamos fazendo uma economia, além financeiramente e também pelo meio ambiente. É uma tecnologia, né? Hoje é tudo online, não, vereador? O próprio judiciário trabalha até audiências online, né? E as sessões também. Então é importantíssimo esse trabalho aqui na Câmara. É importante, porque, pessoal, muitas vezes você pegava aqui os projetos que eram aprovados aqui, você tinha que pegar um funcionário para poder levar lá na prefeitura e assinar todo um por um, né? E agora não, você acaba enviando para eles também, online também, né? Através de e-mail e outro sistema que tem. Muito mais rápido, né? É muito mais rápido também, né? Tá certo, estamos conversando com o presidente da Câmara, vereador Cláudio Sorocaba, e estamos na live do Facebook também. Vereadora, nós estamos vivendo aí uma epidemia praticamente do mosquito, né? Da dengue, o Aidegipto, quer dizer, mais de 7 mil hoje, com as informações dos jornais, mais de 7.800 casos em Sorocaba. E o senhor tem cobrado bastante também de ações da prefeitura, é isso, vereadora? É, nós estamos sempre cobrando porque a gente sabe que o poder público muitas vezes tem um braço pequeno para fazer, mas a população tem que colaborar, porque não adianta nada a prefeitura fazer o trabalho dela, a gente sabe que muitas vezes falta um pouco ainda de ações, a parte das eleitorias da cidade de ficar em todo canto, porque o povo, infelizmente, a gente tem que ser claro aqui. Tem muitas pessoas que não colaboram, porque se cada um de nós... Eu lembro uma vez que eu vi um político falando, você quer ver uma cidade limpa, bonita, comece limpando a frente da sua casa. Porque se cada um limpar a frente da sua casa, ah, não, mas eu vou jogar o lixo na frente, porque depois eu pago meus impostos, aí vem aqui o poder público para limpar. Eu acho que isso aí não pode ser assim, eu acho que cada um tem que limpar, fazer a sua parte. E, principalmente, a dengue é uma coisa que ela nasce ali dentro da própria casa da pessoa, muitas vezes é um vaso de planta que tem, é uma água que a pessoa deixou dentro de um tanque, e aí vai ficando lá um lixo que está acumulado, com uma latinha, uma garrafa pet, e se você não cuidar, o que acontece? O bicho vai lá e bota os ovos lá, e aí ele vai ficar por ali. Pode ver que, se não me engano, acho que é 200 metros que ele consegue voar. Então, quando você vê que alguém da casa se picou, é dentro da sua casa ou o próprio vizinho. Então, acho que nós temos que fazer a nossa parte, porque é perigoso. Tivemos hoje mesmo aqui, ficamos um minuto de silêncio. Respeitando a morte de uma médica. E, se eu não me engano, acho que uns dois meses atrás, um mês atrás, ela fez uma live, na própria rede social dela, fazendo um trabalho de precaver a parte da dengue. E acabou pegando e foi embora. Nova de tudo. Nova, 36 anos. Então, é isso que nós temos que fazer a nossa parte. O poder público, nós temos que continuar cobrando, nós temos que cobrar o governo federal também, se tem uma vacina, se não tem, para chegar até aqui em Sorocaba. Por enquanto, não chegou ainda. Então, para que nós possamos, junto, se o pessoal se unir na cidade, nós conseguimos vencer mais essa batalha. Tá certo. A prevenção é tudo, não, vereador? A prevenção é tudo. Muito bem. Vereador, obras de interligação do Vilagem Torino e Vanelville, um pedido antigo da população agora, e com financiamento aprovado pela Câmara, e a expectativa é que a ligação esteja concluída em 12 meses. É isso, meu vereador? Exatamente. É, exatamente. Esse financiamento que nós aprovamos aqui na Câmara foi no dia 8 de janeiro de 2021, foi a primeira sessão que nós tivemos aqui dessa legislatura, já aprovamos esse projeto, esse empréstimo, e agora saiu, e lá atrás nós colocamos no orçamento, e agora saiu, se Deus quiser, logo, logo vai estar ali essa passagem. Essa passagem do Torino para o Vanel é muito importante, porque os moradores que moram no Torino, quando eles querem sair para poder ir para a cidade, para o centro, eles têm que sair, subir tudo, passar o Santa Bárbara, Montreal, Tropical, dar uma volta, pegar ali a Américo Figueiredo, e você depois passar a 213 metros longe da sua casa para poder pegar Paulo Emanuel para sair do Vanel ali. Agora não. Tem uma família lá que tem a mãe desse moço que eu conheço, mora no Torino, e ele mora no Vanel. Então, ele tem que dar toda essa volta para chegar. Agora, com essa passagem, a hora que fica pronta, ele vai poder fazer de a pé, que dá 400 metros, 500 metros ali, ele pode fazer de a pé. Então, é muito importante, não só para os moradores do Torino, mas também no Santa Bárbara, Montreal, Tropical, e toda aquela região ali. E ali o tempo também que levou até... Não sei se teve indenização, desapropriação... Não, ali é uma área pública direta. É uma área pública, então. É que o setor, infelizmente, quando fala em licitação, e agora, esse ano ainda mudou a licitação ainda, acabou de complicar mais ainda. Tá certo. Pavimentação e iluminação em LED, na Eitorcuri, no bairro Quintais do Imperador, uma região que o senhor conhece bem, não é, vereador? Essa não é no Quintais, é Chacras Reunidas. Ah, no Chacras Reunidas. Reunidas, sabe ali onde que era o Boi Branco? Lá em cima, na saída da Raposo Tavares? Agora, se eu não me engano, é o restaurante Fazenda, Fazendinha, uma coisa assim. Então, perto do Hospital Regional ali, o novo Hospital Regional. Aí, quando você sai do Július, Santa Bárbara, Montreal, Tropical, Central Park ali, Arco-Íris, que você vai pegar a Raposo, ali você chega, ali atrás do restaurante, na parte da manhã, fica uma fila lá de... meio KM ali. E aí, você tem do lado esquerdo, que é pavimentado, e do lado direito, que já sai na alça de acesso do hospital, para sair e pegar a Raposo, ela sai em pavimentação. Então, nós conseguimos aí, junto com o prefeito, é uma ação medicadora, então, que vai ser construído lá, o assalto, na sexta-feira passada, demos o pontapé inicial, para que seja feita a pavimentação ali, com iluminação de LED, para poder ficar fácil ali naquela região. Muito bem, vereador, tem mais pedidos aqui, e nós vamos falando mais pedidos aqui, e teve muita demanda aí no bairro Vanelville, não, vereador? Manutenção no bairro, naquela região, e muitos pedidos para aquela região também, não, vereador? Bom, o Vanelville é um bairro que cresceu bastante, aquela região ali, a região oeste da cidade cresceu muito, então, a população nos procura, daí a gente vem trabalhando ali, nós temos ali, várias obras acontecendo naquela região, tudo fruto do trabalho aí do nosso prefeito, Rodrigo Manga, e o trabalho aí que a gente está junto com a gente, mas a população que ganha com isso. Tá certo, abraço a toda a população lá do Vanelville. Um pedido do senhor também, implantação da academia, ao ar livre no Santa Bárbara, tá sem academia lá, vereador? É, ali o pessoal sempre pede, porque nós temos a pista de caminhada, e do lado do Júlio de Mesquita Filho, tem a pista de caminhada, tem a academia ao ar livre, e do lado de lá não tem, então, nós estamos cobrando também, apesar que nós colocamos no Jardim Montreal, na parte de baixo lá, foi instalada uma academia ao ar livre também lá, que é no Montreal, que fica no fundo do Santa Bárbara, mas nós estamos cobrando também, para que possa implantar no Santa Bárbara, ali na pista de caminhada do Júlio. Na Zona Oeste, nova base da GCM, com Canil, Centro de Formação e Operações Especiais. É um pedido do virador, é isso? É uma solicitação nossa, é uma solicitação dos moradores que fizemos para nós, e nós solicitamos junto ao Executivo, que é ali na Elias Maluf com a Paula Emanuel. Já está em construção, está bem adiantada as obras já, a parte de fundação, e depois que sai do chão vai embora, né? Sim, vai embora. Então, ali do lado, para quem não sabe, fica ali do lado do Banco Bradesco, ali na Elias Maluf, né? E pega da parte da frente até a rua de trás. Então, está bem adiantado, então, que é a base da guarda municipal daqui da nossa GCM. Vai ser muito bom para a segurança, né? Aquela região... É, porque só o entra e sai, Garbo, de viaturas, já dá uma sensação de segurança. Sim, sim. Porque muitas vezes o pessoal está na região, na região sul, por exemplo, mas ele quer trocar a guarda, ele tem que ir lá para poder, né? Então, só o entra e sai de viatura, já ajuda bem. Já ajuda a movimentação, já ali. Vereador, no Júlio de Mesquita, tem muitos pedidos aqui, mas vamos falar da creche, nova creche no Vanel, e escola no Júlio de Mesquita, são dois pedidos aí, é isso? É, a creche é no Júlio de Mesquita, que é ali do lado da Igreja Rainha da Paz, já está em ponto de laje, já está bem adiantado também, e a escola é no Elias Maluf, que fica no Vanelville, né? Então, ali do... praticamente próximo ali daquele condomínio, o Milano ali, então, na parte da frente ali, está sendo construída também uma escola ali para poder atender a toda aquela população. E a creche ali no Júlio, porque nós sabemos que aquela cidade, aquela região cresceu bastante, temos os prédios do CDHU, tem bastante criança ali, então, está faltando vaga em creche, aí nós conseguimos com a Secretaria de Educação, junto com o prefeito, a construção de mais essa creche. E o ecoponto lá, muito bom, ficou ali, não, virando aquela região ali, não? É, o ecoponto lá atrás, do governo Vitor Lipe, foi implantado ali na nossa região, mas, infelizmente, foi um que não tinha funcionário para ficar no local. Infelizmente, aí a população tem algumas pessoas que não colaboram, aí jogavam de qualquer jeito, foi virando um lixão lá. E aí foi acabado esse projeto, e agora o Manga implantou o ecoponto ali do lado da Escola Luiz de Almeida Marins, mas agora tem um funcionário que fica lá o tempo todo para poder, é cercado tudo, então, graças a Deus, está excelente, o pessoal está aproveitando. Aproveitando bastante, né? Feiras livres, vereador, banheiros em Feira Livre, eu lembro que, primeiro, se não me engano, foi lá na região do senhor lá, e agora tem novidades aí de banheiros, é isso, vereador? É, foi um pedido nosso, junto ao prefeito, naquela região lá, nossa feira do domingo é uma das maiores feiras que tem na cidade, e nós conseguimos, junto com o prefeito, a implantação do banheiro lá, porque esses banheiros químicos é bem complicado, então, tem uma base lá, né, junto, sai com ligação direta, no esgoto, tudo, então, e agora o prefeito, tem mais, se não me engano, mais quatro, três ou quatro unidades que vai estar espalhado também, o nosso lá já ficou fixo, mas temos outros, conforme o local é a feira, porque não tem lugar para poder deixar fixo, mas pelo menos, vai ficar itinerante para poder, o dia que tiver uma feira aqui, ou em outro lugar, ele vai poder andar, então, vai poder atender praticamente a maioria das feiras. Então, o pessoal pode ir na feira cegar, que agora vai ter banheiro. Vai ter banheiro, porque é duro, você vai, muitas vezes, com criança, alguma coisa, e precisa ir no banheiro, você não tem, bar que tem do lado, e a pessoa que trabalha, principalmente, o trabalhador, que ele chega quatro, três, quatro horas da manhã para montar a barraca, e não tem um local para ele poder usar o banheiro, então, isso daí é muito triste. Tá certo, o vereador Cláudio, também presidente da Câmara, foi até Brasília, junto com o prefeito Manga, para reivindicar aí, mudanças do BRT, na região lá do Ipiranga, atingindo a Tatiana, e agora está bonito lá no verão, como é que está a situação do BRT? Olha, o BRT, quando foi, ele nasceu em Sorocaba, ele tinha, em outras regiões, e a região oeste ficou sem, né, então, não tinha no projeto original, aquela região nossa ali, o oeste da cidade, não seria contemplado. E aí, no governo Manga, acho que no segundo ano do governo dele, acho que 2022, nós fomos em Brasília, com ele conseguimos também mais essa, a ampliação do projeto, e graças a Deus, o terminal logo, logo já vai ser inaugurado, né, que é ali na própria praça do Ipiranga, porque vai ser um terminal ali, e o outro no Jardim Tatiana, lá em cima, então, para poder atender toda a população. Então, eu fico muito feliz, saber que vai ter um ônibus de qualidade, né, com ar-condicionado, Wi-Fi, e tudo isso para poder atender a população. Eu brinco que, lá atrás, quando nós chegamos no Júlio, os piores ônibus iam para lá, porque não tinha pavimentação, não tinha, só barro, quando era, chovia, virava um barrão danado, pó, e aí iam os piores ônibus, quando estava final de linha já. E agora não, agora nós vamos ter aí, os ônibus novos, zero, para poder carregar a nossa população lá. Isso, lembrando que, também, o projeto era de uma forma, né, e através desse, dessa ida à Brasília, e discutindo o projeto, acabou mudando até a construção do BRT, não é isso, Virão? Exatamente, ali foi um pedido também dos empresários, também, ali na General Carneiro, que era na, o canteiro, o corredor seria no central, no corredor central, e aí um pedido dos comerciantes foi mudado para as laterais. Olha, eu falo a verdade, a parte, eu não sei se melhorou muito, porque, vai estar, não vai, de todo jeito, ali não pode parar carro, porque a General Carneiro não consegue parar carro, né, então, mas pelo menos, se não tivesse o ano, pelo menos uma paradinha, e agora com o corredor ali, mas pelo menos não ficou, porque os outros locais que foi feito, que nem Avenida Ipanema, e tal, acabou com o comércio, o comércio ficou fechado lá, seis meses, quando terminou, o comércio já tinha morrido, né, pode ver que você passa até hoje, lá ainda tem muitos comércios fechados, e ali, graças a Deus, pelo menos foi feito, e não atrapalhou o comércio. Tá certo, Casa Nova, Sorocaba, Jardim Tropical, a região do senhor também, vereador? É, já está em construção lá, né, eu acho que é o primeiro empreendimento, que é uma modalidade nova do prefeito, que é, ele entra com uma área, e o empresário entra com a parte da construção, e o valor que seria pago naquela área, ele encontra a partir do empresário, devolve em apartamentos, né, para poder beneficiar aí as pessoas que não têm condições de comprar, o pessoal que paga o aluguel, então é muito importante esse projeto. Tá certo, o vereador também lutou e conseguiu PA 24 horas no julho, com pediatra e também o dentista, né, que tem a dor de dente no aviso, né, no horário que vem. É, e nós temos ali o nosso posto de saúde, a partir, e quando chegava a noite, às 19 horas, ele fechava, né, e agora não, a partir das 19, ele transforma num PA, né, para poder atender a população. Então, das 19 da noite, às 7 da noite, às 7 da manhã, ele atende como PA. Então, a população ali, muitas vezes, chegava à noite, tinha que levar o seu filho na escola, no médico, e não tinha muita vez, tinha que ir na Genal Carneiro, ou na Nogueira Padilha, ou na Zona Norte. Agora não, ele vai ter ali do lado da casa dele, já tem do lado da casa dele, para poder atender, principalmente com pediatra, né, porque você precisa para poder atender as crianças, e também, à noite, você acorda aí com uma dor de dente, não tem aonde ir, nós temos também o dentista. Agendamento também, o senhor conseguiu também, através da, de online, é isso, agora é tudo online? É, é tudo online. Hoje, nós cobramos o prefeito, e ele entrou em contato com o Parque Tecnológico, hoje nós temos aí, um aplicativo, para poder marcar a sua consulta. Por que nós cobramos isso? Porque muitas famílias, por exemplo, da região nossa, e de toda a cidade, muitas vezes, saia 4 horas, 5 horas da manhã, para poder ficar numa fila, para poder marcar uma consulta. Não podemos, na cidade do Porto de Sorocaba, não podemos acontecer isso. E nós solicitamos do prefeito, essa possibilidade. E ele acatou a ideia, e tocou para frente, o pessoal quer agradecer ali, os técnicos que tem lá no Parque Tecnológico, e aí criaram um aplicativo, e hoje vem dando, você pode marcar a sua consulta, direto da sua casa, e aí você só vai ir no posto de saúde, quando está marcado. Tá certo. E o viaduto, o Mário Figueiredo ali, ficou muito bom, vereador, não? Esse dia eu passei por lá, o viaduto, e a avenida ali, não? É, nós temos a Avenida Itanguá, que dá sequência, na Dão Pereira, e aí foi feita a avenida ali, e aí depois foi feito o viaduto ali, da Mário Figueiredo, para poder também agilizar o trânsito ali, é um lugar que tem, como passou uma avenida embaixo, teria que fazer uma rotatória, então foi preferido fazer um viaduto por cima, e aí ficou muito bom lá, o pessoal tem gostado. E aquela avenida ali, a continuidade dela é para sair lá em cima, na Luiz Mendes de Almeida, lá naquela que vai para o Serasa, próximo da sua casa, perto da sua residência ali, então você imagina só, você pegar essa avenida, aqui na General Osório, ali na Praça da Bandeira, e você vai parar praticamente na sua casa lá, toda duplicada, sem precisar, então só vai dar 8, 10 minutos, até você sair do trabalho. Nossa, que maravilha. Vereador, em 2023, foram muitas conquistas aqui, na Câmara, que trabalhou bastante, projeto aprovado aqui, auxílio de até 10 salários, juízo para vítimas de enchentes, e vendaval, que atingiram a nossa cidade, e foi aprovado aqui na Câmara, na Verão. É um projeto que veio do Executivo, nós estivemos aqui, aqui em Serocaba, não só em Serocaba, praticamente no país todo, aquele vendaval que teve aí, e acabou com muitas casas aí, na cidade, árvore que caiu, tudo, e aí o prefeito enviou esse projeto para cá, para auxiliar essas famílias, essas famílias, muitas vezes que perderam tudo, e não tinha como recuperar isso, e aí a prefeitura, até 10 salários mínimos, para poder a pessoa recuperar aquilo que ele perdeu dentro da sua residência. Aprovado aqui na Câmara, também teve o crédito, para a iluminação pública, é que agora, não é isso, agora vai ser implantado, foram 62 milhões, é isso? É, a iluminação de LED, muitas vezes, tem algumas prefeituras, que preferem mandar aquela taxa, a CIPA, para poder, o pessoal pagar a taxa. Então, lá atrás, já tentaram fazer isso aqui, nós votamos contra, e agora o prefeito falou, não vamos mandar isso. E aí, nós fizemos através desse empréstimo, a Câmara Municipal autorizou, e agora já foi aberta a licitação, e três empresas ganharam essa licitação, eu acho que dentro aí de 20, 30 dias, já vai dar início a toda essa troca, não só das avenidas, mas de todas as ruas da cidade, dos bairros todos, a rua pode ter lá um, dois bicos que vai ser trocado, então praticamente a cidade toda vai ser contemplada com esse projeto. Muito bem, refis do SAI, aquele refinanciamento de dívidas, como a sugestão do senhor, não é, vereador? É, a prefeitura tinha feito o refis do IPTU, e aí muitas famílias procuravam, gente, poxa, eu estou devendo IPTU, fui lá e fiz, que da hora, é legal, porque você tem condições de fazer, e muitas vezes caiu o juro, também multa, mas eu devo no SAI, e lá não tem jeito. Aí eu conversei com o prefeito, e ele acatou também essa ideia, e foi feito também, aprovamos aqui na Câmara também, o refis do SAI, e hoje a pessoa que tem um débito lá, ele pode ir lá, fazer um parcelamento, cai um pouco a multa de juros também. Muito, houve também outro impresso para recapiamento asfáltico, através da Caixa Econômica Federal de 200 mil, é isso? Então, isso, o resultado disso é o que está acontecendo agora, você vê essas avenidas, avenida, a General Carneiro, a Armando Panuzi, os viadutos, a General Zórico, Adão Pereira, está tudo sendo, a Mero Figueiredo, vai ser também recapiado, é o refazimento que eles falam, de pavimentação, então, tudo através desse empréstimo, que nós aprovamos lá atrás, então, está tendo já agora, o resultado final. teve também aprovação aqui de áreas para habitação Casa Nova, e Minha Casa, também foi aprovado aqui na Câmara. esse projeto também é um projeto também do prefeito, e nós aprovamos aí para poder atender, principalmente aquelas pessoas que não têm casa, e precisam pagar seu aluguel. Está certo, e lembrando a todos que tem um tempo, tem um processo para acontecer, não é, tem aprovação, tem todos os trâmites até ser atendido, as pessoas que muitos foram sorteados, e às vezes ficam preocupados, não é, de ser atendido ou não. É, mas aqueles que foram sorteados, podem ficar tranquilos, que vão receber. Vão receber uma ligação, terrenos, planos de carreira do funcionalismo, nossa, isso daí foi um mérito também. É, também, acho que há muitos anos, o funcionalismo estava esperando essa reforma, e nós conseguimos aprovar, então, quero aqui parabenizar também o Salatiel, que trabalhou também, junto ao governo, ao executivo, para que possamos, vir esse projeto para cá, e aprovamos com sucesso. A regularização fundiária, são mais de 10 bairros, não, vereador? Inclusive, na região do senhor também, tem alguma região lá ou não? Tem, tem, nós temos lá o Quintal de Imperador, tem o Itanguá, ali próximo, ali do São Marcos, ali, vários bairros na cidade toda, tem algumas áreas que precisam ser regularizadas. E é bom não ter o documento da casa, não, é? É, é outra conversa. Tá certo. Upa do Éden para Santa Casa, é isso, vereador? É, nós, lá atrás, quando foi tirada, e agora, quando estava tendo problema, lá, o prefeito, tem que trocar, e aprovamos uma lei, hoje é Santa Casa, que toca a Upa do Éden. Tá certo. Informações sobre a possibilidade de implantar, videomotonamento, em prédios públicos, da saúde e educação, também é um pedido do senhor, vereador? É, pedido nosso também, né? O objetivo é a gente preocupado com a saúde, com a educação, e o objetivo nosso é de trabalhar aí de várias frentes, né? Então, independente do bairro, nós estamos trabalhando para a cidade toda. Muito bem, e só para a gente finalizar, que o vereador tem agenda, né, vereador? É, uma lei do senhor aqui, que foi aprovada lá em 2006, e está valendo ainda, que obriga as empresas funerárias a fornecer caixa, mortuário, transporte gratuito, velório em uma coroa de flores, as pessoas reconhecidamente pobres, e sem recursos para pagar esses custos. Está valendo? Como é que está essa lei, vereador? Essa é uma lei que nós aprovamos em 2005, e é, essa lei está valendo, sim, e tem atendido bastante pessoas, né? Muitas vezes a pessoa, a gente fala que, a pessoa não faz poupança para morrer, e muitas vezes, quando você perde o ente querido seu, você não está com condições de, então, você procura uma das funerárias, é um revisamento que tem, um dia da Ocelta, um dia da Ofebas, e aí você procura, fala, não tem condições, não precisa ir atrás de assistente social, nem nada, existe uma lei, a pessoa não tem condições, tem condições de receber o caixão, uma coroa de flores, e mais a taxa, o velório ali, e mais essa taxa, isenção da taxa da Prefeitura. Muito bem, mas as quartas-feiras, o vereador atende no bairro, é isso, vereador? Exatamente, toda quarta-feira, nós atendemos, amanhã estaremos lá, atendendo, no Júlio Miscrafinho, o meu escritório fica, na rua João Alberto Piveta, 205, antiga rua 12 ali, próximo, de frente, a farmácia Santa Terezinha, estamos lá para poder atender, você que tem alguma demanda, não só da região do Júlio, mas de toda a cidade, e queira, com uma orientação, como fazer, ou para nós fazer o pedido, estaremos à sua disposição. Tá certo, presidente, obrigado por arrumar um espacinho na agenda, para a gente, nesse bate-papo, tão importante, até a nossa população, vereador? Eu que agradeço esse espaço, é um espaço muito bom, para a gente poder, estar prestando conta do nosso trabalho, e que Deus abençoe isso tudo, um abraço a todo mundo. Tá certo, obrigado a você, que ficou ligado conosco, no nosso bate-papo, agradecendo ao Miguel, ao nosso cenegrafista, ao Bruno, também está a Azir aqui, é o Jean que está lá, é isso? É? Jean, também o Tiago, que está lá, também o Linco, que preparou aí, para a gente a pauta, muito obrigado, Lincoln, e a todos que ficaram acompanhando a gente, muito obrigado, continuem na TV Câmara, e fica bem, até o próximo programa, tchau. E aí 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 E aí